Olá, bem-vinda de volta ao meu canal. Bom, esse vídeo é um review ou resenha, né, sobre um produto muito legal que tá sendo muito falado por toda mulherada que adora cabelos e produtos de cabelo e hidratação, enfim, cuidar dos cabelos. E tá todo mundo comentando, eu já tô usando há 30 dias, então agora eu já tenho muito embasamento pra falar, pra dar minha opinião. O produto é esse aqui, é o Unique One. Esse produto é um leave-in, pra quem não sabe o que é um leave-in, é um creme sem enxágue, vamos dizer assim. É um produto que ele, o leave-in em geral ele serve pra proteger do calor do sol e do secador, da chapinha, enfim. É um protetor térmico pra você passar e também normalmente ajuda a desembaraçar, né, pra você passar depois que você lava e aí você passa o cabelo molhado ainda e seca com secador ou enfim, o que você gosta de fazer e ele vai proteger os fios. Bom, esse leave-in ele é diferente porque ele te promete 10 coisas diferentes que vem listadinha aqui na frente. São 10 benefícios que ele promete fazer pelo seu cabelo, além dos benefícios que todo leave-in faz. Então, esse produto tá sendo muito falado, tá sendo cogitado aí como o melhor leave-in do ano que saiu. Pra quem não sabe, esse produto é da L'Oreal, só que não vem escrito em lugar nenhum nele, no vidro, nem na embalagem. Mas ele é da L'Oreal, é do grupo L'Oreal. E assim, é super de qualidade. Primeiro eu vou listar esses 10 benefícios pra você saber do que eu tô falando, caso você ainda não conheça esse produto. Bom, ele chama Unique One e ele promete realizar 10 efeitos diferentes no seu cabelo. Ele promete reparar o cabelo seco e danificado. Promete controlar o brilho e o frizz. Promete proteger do calor do secador, no caso, da chapinha, modeladora, enfim. Promete deixar o cabelo macio. Promete proteger a cor do seu cabelo, então se você tem cabelos coloridos, como os meus, ou enfim, qualquer coloração. Promete proteger do sol, né, dos raios UVA e UVB. Promete facilitar a escovação ou desembarassar. Diz que facilita. Facilita também usar a chapinha, diz que fica mais fácil pra fazer chapinha. Ajuda a desembarassar. Mantém o seu penteado por mais tempo. Então vamos supor que você fez cachos ou algum coque, alguma coisa assim. Promete que vai segurar por mais tempo. Ajuda a prevenir as pontas duplas. E ainda acrescenta corpo ao cabelo. Bom, vamos falar então do que eu achei desse produto. Como eu falei, já estou usando há 30 dias. Por que eu não usei uma vez e fiz uma resenha? Porque ele é um tratamento. Vem escrito aqui, hair treatment. Tratamento. O que quer dizer que é um produto que vai tratando ao longo do uso. Então, quanto mais você vai fazendo o uso regular, mais os efeitos vão aparecendo. E você vai sentindo realmente do que só na primeira aplicação. Bom, como eu estou usando já há 30 dias e eu uso ele duas vezes por semana. Que é a quantidade de vezes que eu lavo o cabelo. Sim, eu lavo o cabelo pouco. Porque eu tenho um problema sério de caspa crônica. Eu não posso lavar o cabelo todo dia. Senão resseca muito o meu couro cabelo. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre como eu mantenho o loiro. Porque já me pediram e eu vou fazer esse vídeo. Enfim. Usando duas vezes por semana. Em 30 dias, eu já consegui usar uns dois dedos dele. Ele é um spray. Olha lá. Só que ele não é um líquido. Mas ele também não chega a ser um creme. Ele é como se fosse um creme bem fininho. Tipo um leite. E aí, todo mundo fala assim. Ah, ele vem um spray. Mas o certo é você colocar na mão. Dar cinco borrifadinhas na mão. Esfregar e passar no cabelo. Porque se você usar ele como spray no cabelo. Vai desperdiçar muito produto. O seu cabelo vai ficar muito pesado de produto. Então, não tem necessidade. Bom, o cheirinho é maravilhoso. O que eu achei desse produto? Primeiro. Eu achei que ele ajuda sim a controlar o volume, pontas duplas, o frizz. Todos esses problemas de creme que tem cabelo fino. Ele realmente ajuda. Eu achei que fez diferença pra mim. Principalmente porque eu tenho o hábito de usar chapinha toda semana. Secador toda semana. Então, eu preciso de um levinho que realmente proteja. E que mantenha o frizz pra baixo. Enfim, tire esse efeito exagerado. E ele realmente ajudou. Uma coisa que eu gostei muito. É que ele protege tão bem da chapinha e do secador. Que você não sente aquela fumacinha. Nem aquele cheirinho. Quem usa chapinha e secador sempre sabe do que eu tô falando. A gente sente aquele cheirinho meio longe assim de queimado. Ou sente aquela fumacinha assim querendo subir. Que é natural. Porque você tá usando 200 graus ali no seu cabelo. Isso é natural. Não é porque você tá ajudiando não. Mas, pra isso que servem os protetores contra o calor, né? O levinho. Esse aqui funciona muito bem pra isso. Então, super recomendo se você precisa de um levinho pra passar pra antes do secador ou da chapinha. O que mais, assim, que ele fez que eu senti? Facilitar na hora de desembarassar. O meu cabelo é muito fino. Então, pra desembarassar sempre é uma dor de cabeça pra mim. Desde criança, sempre é aquela coisa. Você sabe que vai doer, sabe que vai dar trabalho. Sabe que vai ter que ter muita paciência. Ainda mais agora que eu tô com o cabelo super longo. Eu tô com essa trança de raiz. Então, tira muito do tamanho, né? Mas meu cabelo tá passando da cintura. Então, aí que dá trabalho pra desembarassar mesmo. Mas ele realmente ajuda a desembarassar. E outra coisa que ele faz, assim, que eu achei super legal, é que ele meio que dá um... Quando você termina de passar, você nem precisa esperar, assim, muito tempo de secagem. Você já começa a sentir ele dando uma secada. Parece que o cabelo vai absorvendo e ele vai, de uma certa forma... Eu não sei explicar direito. Parece que o cabelo não demora tanto pra secar ao natural quanto ele demora normalmente. Pelo menos o meu eu senti isso. Eu passo... Enquanto eu tô desembarassando, eu tô sentindo que o comprimento já tá querendo dar uma secada, sabe? Já tá querendo... Não fica tão úmido quanto o normal. Então, eu achei isso legal. Porque facilita na hora de você secar com o secador. Porque ele já tá meio seco, né? Então, você vai lá, seca rapidinho e passa chapinha e resolveu a sua vida. Ele realmente facilita pra passar chapinha. O cabelo desliza super fácil. Eu achei que esse negócio de deslizar mais fácil diminui o tempo que você passa a chapinha, que você leva pra fazer sua chapinha. Diminui o tempo que você leva pra escovar. E facilita muito a sua vida, além de facilitar pro seu cabelo. Que não vai precisar ficar recebendo tanto calor, né? Por tanto tempo. Já que vai ser muito mais rápido pra alisar. Você rapidinho faz a sua chapinha e você poupa o seu cabelo de muito calor. Que você não pouparia se não estivesse usando esse produto. Agora, o número um dos benefícios pra mim, pro meu cabelo, que eu notei. E todo mundo, assim, minha mãe notou. Minha cunhada notou. Todo mundo que tá acostumado a ver meu cabelo no dia a dia notou. Que é esse tal desse dar corpo pro cabelo. É a última coisinha que vem escrito aqui. O que ele quer dizer com dar corpo? Ele vai fazer o fio dar uma encorpada. Ficar um pouco mais grosso. E aí, por causa disso, vai dar um pouco mais de volume pra quem tem cabelo muito fininho. Não volume de... Pfff, né? Ficar enorme. Volume do fio ficar mais grosso, mais firme. Porque o meu cabelo, quando você junta tudo que faz no rabo de cavalo, fica bem pouquinho. Eu tenho muito pouco e muito fino. E com esse produto com uso contínuo, tipo lá pra segunda, terceira semana, eu senti o meu cabelo de uma enchida. Deu uma encorpada mesmo. Tanto que agora, eu tô fazendo rabo de cavalo, ele fica mais cheio atrás. Ele fica com mais corpo, realmente. Então, pra mim, esse foi o benefício que eu mais senti. Que foi a coisa que eu realmente vi a diferença e que outras pessoas notaram a diferença. Falaram, nossa, você tá com mais cabelo. Seu cabelo tá mais cheio. O que você tá fazendo? É esse produtinho aqui. Bom, se você perguntar pra mim se eu recomendo, eu super recomendo. Eu acho que é um produto nota 10, feito com efeitos, prometendo coisas que ele realmente cumpre. É um produto de muita qualidade, que você nota os efeitos, que você consegue acompanhar a evolução dele no seu cabelo. E eu acho que super valeu a pena, eu tô adorando. Não deixo de usar, uso sempre, porque ele realmente faz diferença. Além de ter um cheirinho maravilhoso de flores, que eu adoro. Ele dura muito, esse vidro é de 150ml. Como eu falei, eu tô usando há um mês, 30 dias exatamente hoje. E ele mal desceu dois dedinhos, assim, ó. Então ele com certeza vai durar muito tempo, considerando que eu tenho o cabelo comprido. Então eu dou cinco borrifadas na minha mão quando eu vou usar. Se você tem um cabelo mais curto, uma ou duas borrifadas já vai ser o suficiente, né? Ou se você tem muito, muito cabelo, talvez seja uma boa ideia usar um pouco mais. Mas assim, o importante é você conseguir passar ele em todos os fios. Tem gente que gosta de usar no cabelo seco também. Eu confesso que eu não sou muito de aplicar nada com cabelo seco, só shampoo a seco mesmo. Eu prefiro no cabelo molhado. Mas assim, super recomendo, adorei o produto, adorei a compra. Se você ficou curiosa, eu comprei na Royale, que fica lá na Feira do Paraguai, se você for de Brasília, né? E tem mais umas duas unidades esperadas pela cidade, acho que tem no plano, enfim. É uma loja maravilhosa de cosméticos profissionais. E eu comprei lá, se eu não me engano, custou 130 reais. Não tenho certeza absoluta, mas acho que é esse o preço. Ele é bem carinho. Porém, é um produto de, assim, muito peso. Não é um produtozinho desse supermercado que você vê lá a embalagem prometendo mundos e fundos. E usa e não vê nada daquilo. É um produto que promete e cumpre. E se você for nas suas vendedoras de cosméticos de confiança, que conhecem mesmo de produtos de cabelo, pergunta do Unique One que elas vão saber te falar, porque esse produto tá dando o que falar. Eu já vi muita gente comentando. A própria vendedora falou pra mim, olha, desde que eu comecei a usar, eu demoro metade do tempo pra fazer minha chapinha. E ela tem o cabelo bem crespo, então ela faz chapinha dia sim, dia não. E ela falou, além dele proteger contra o calor e ele me dar uma ajudada com o frizz, ele ainda facilitou pra mim pra a chapinha ficar muito mais rápida. Então eu fui na palavra dela, porque eu já comprei outros produtos com ela. Então eu confio quando ela fala que ela usou e ela gostou. E eu totalmente tô satisfeita, assim. Com certeza, eu adorei esse produto, super recomendo. E essa é a minha resenha, essa é a minha opinião. Se você também usou, me diz o que você tá achando, se você tá gostando, se você não tá gostando. O que você gostou mais, o que você achou que não tem nada a ver, que ele não faz. Enfim, tô curiosa pra saber a opinião de outras meninas por aí, tá bom? Um beijo, obrigada por ter assistido. Clique em gostei se você gostou. Aqui embaixo vai ter um monte de link. Link pro blog, link pro Facebook, Twitter, Instagram. Enfim, um monte de link aí pra gente se conectar, tá bom? Um beijo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti